Eu vou apresentar, Bruno, se de repente minha internet cair ou falhar, você pode assumir daí, tranquilo? Acho que agora entrava, agora entrava a dele. Beleza. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos, uma boa tarde a todos, queria agradecer em especial a presença do professor André aqui no nosso grupo de estudos, dizer que é um professor que esteve aqui. E aí, que é a professora Juliana, que é essa do bem-estar, foi o André aqui, apresentou o professor André Alves, participou do e aí, ok? Doutorando em zootecnia na faculdade, agradecer, Muito obrigado, Micael. Eu ouvi muito pouco do que você falou, infelizmente, porque cortou muito o áudio, acho que está com algum problema a internet, mas sem problemas. Me chamam André Albuquerque, você já me apresentou, sou estudante de doutorado atualmente na Unesp de Jaboticabau, sobre orientação do professor Matheus Paranhos. Eu faço parte do grupo de estudos e pesquisas em etologia e ecologia animal e fiz mestrado também na Unesp e me formei aqui na UFRPE, na Rural de Pernambuco, no ano de 2016. E aí, decidi seguir o caminho do comportamento e do bem-estar animal, buscando esse mestrado na Unesp de Jaboticabau. Então, eu vou trazer para vocês hoje um pouco, tanto do histórico da suínocultura, inicialmente, e um pouco sobre o conhecimento básico das características principais dos suínos, seja de comportamento, seja seus sentidos, a importância dos seus sentidos e como eles funcionam. E, em seguida, entramos na parte realmente do bem-estar animal, propriamente dito, da aplicação dos conceitos de bem-estar animal. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente já iniciar e irmos direto ao assunto. Qualquer coisa que tiverem alguma dúvida, alguma palavra que eu utilizar seja diferente, meu sotaque é um pouco diferente do que vocês estão acostumados, mas podem falar e a gente vai esclarecer. André, eu vou tirar a minha câmera aqui, mas a gente fica disponível aí para tirar alguma dúvida, alguma coisa que você precisar de auxílio aí, tá bem? Tá ótimo, obrigado, Nicael. Beleza. Beleza. Eu não estou vendo a tela da transmissão, então, se você puder me confirmar, Micael, se está vendo aí, tudo certo? Só para eu ter isso, ok? Sim, tudo certo. Beleza. Então, vamos iniciar. Então, passadas as introduções, vamos começar o nosso assunto de hoje, né, que é o bem-estar na suinocultura. E todo tema que eu gosto de, que eu tenho que falar, que eu sou chamado para conversar, eu gosto de começar com um breve histórico. Então, começando com um breve histórico da suinocultura, esses animais, eles tiveram sua domesticação iniciada em torno de 10 mil anos atrás, na região da China e da Mesovoltâmia. E aí, depois desse tempo todo, eles chegaram à América, né, apenas em 1493, através das navegações espanholas, chegaram através de Santo Domingo, na República Dominicana. E aí, algumas décadas depois, eles chegaram ao Brasil, através das navegações, ainda das primeiras navegações portuguesas, ao porto de São Vicente, em São Paulo. Então, essa foi a primeira, a chegada dos suínos no Brasil, né. E inicialmente, esses animais eram, tinham uma criação focada principalmente na produção de banha, torresmo, carne, linguiça e longo. Mais ou menos nessa ordem de importância, né. A banha e o torresmo tinham uma grande importância, eram produtos bastante característicos do uso desses animais, né. Mais ou menos até o século XVIII, isso. E aí, no século XX, que veio ocorrer mais o melhoramento desses animais, principalmente buscando animais mais magros e que produzissem mais carne em detrimento da massa, da gordura em si, né. Isso aconteceu por uma série de fatores. A gordura do suíno, ela era utilizada bastante, principalmente para a conservação de outros alimentos e também para fazer frituras, esse tipo de coisa. Então, dois adventos, digamos assim, foram bastante importantes para modificar o jeito que o consumidor, que o produtor passou a olhar para esse suíno, né. Então, o primeiro desses adventos foi a invenção da geladeira, né. A conservação dos alimentos foi totalmente revolucionada a partir desse advento. Então, não precisava mais utilizar dessa, da gordura do suíno para fazer essa conservação dos alimentos, né, com o uso da geladeira. E também o advento dos óleos de origem vegetal, né, para realizar as frituras. Então, isso foi substituindo a necessidade de produzir tanto o suíno tipo banho, né, buscando esse animal mais gorduroso. E esse foco foi sendo transferido para a carne, para os suínos tipo carne, um animal mais magro, e que pudesse fornecer uma massa muscular maior em relação ao seu corpo. E essas alterações tecnológicas, né, tanto da inventação da geladeira, quanto da produção desses óleos vegetais, associados também a outros adventos, né, que acabaram incrementando a produção animal em geral, trouxeram maior produtividade, numa menor área, com menor custo de produção, e, ao mesmo tempo, também trouxe uma grande quantidade de dejetos, que é atualmente também, ainda, um grande desafio na criação do suíno, né. A gente concentra bastante animais numa pequena área, tem uma grande produção em pouco espaço, mas também tem uma grande quantidade de dejetos, né. E, lógico, que essa modificação desse suíno também passou por outros avanços relacionados à genética e à nutrição. Isso é importante frisar. Então, a gente tinha, há décadas atrás, a criação tradicional de suínos era bastante extensiva, né, não era, não chamávamos o suíno de suíno, mas sim do porco, né, era um animal, por ser um animal que tem uma adaptabilidade muito grande, a capacidade de se alimentar de restos, e de sobreviver em situações de adversidades, esses animais, então, eram submetidos a situações mais extremas na criação, né, eram alimentados com restos, restos de outras produções, restos de alimentos, restos, enfim, tudo que era lixo, digamos assim, era mais ou menos reaproveitado pelo suíno. E aí, isso acabou gerando certos pensamentos errados, né, que o suíno é um animal sujo, ou que a carne suína é uma carne que faz mal à saúde, e tudo isso acabou construindo essa imagem negativa da carne suína, que, infelizmente, até hoje, ela sobrevive em muitas sociedades, né. Mas hoje, a gente tem uma produção de suínos totalmente tecnificada, né, a gente tem o controle total da questão sanitária, para você, ao menos, visitar uma granja hoje, quem já visitou uma granja sabe todo o rigor que é seguido para você entrar numa granja, barreiras sanitárias, você tem que tomar banhos, usar equipamentos, ter todo o protocolo para poder, pelo menos, visitar uma granja. Então, o cuidado com essa parte sanitária é gigantesco. Além disso, o cuidado com a parte nutricional, os suínos recebem a alimentação balanceada de acordo com a sua fase de crescimento, de acordo com as suas necessidades, então, há um rigor muito grande em relação a isso também. Além disso, temos a questão da ambiência, cada fase tenta que seja fornecida a temperatura e a temperatura e a umidade adequada para a fase do suíno, né, a gente sabe que o suíno nasce com a necessidade de calor bem grande em relação aos animais mais adultos, e essa necessidade vai decaindo à medida que o suíno vai crescendo. Então, a questão da ambiência também é algo que evoluiu bastante, né, hoje a gente tem verdadeiras fábricas de suínos, digamos assim, né, nós temos complexos bastante desenvolvidos e especializados para a produção de suínos e para atender todas as necessidades do animal, né. Então, como eu comentei, esse suíno, né, que antes era o porco, ele realmente hoje virou o suíno, né, o suíno que nós conhecemos. Ele saiu de um animal que tinha uma deposição de gordura bastante grande para um animal de carne magra e bastante saudável. Então, hoje em dia, o suíno, ele tem até 35% menos de gordura do que esse animal do passado. E, curiosamente, a gente pode até pegar alguns cortes da carne suína que tem menos gordura do que a própria carne de frango. Então, realmente, é uma carne saudável e que não deixa dúvidas em relação à importância do seu consumo, né. A gente sabe que no Brasil a gente precisa ainda, principalmente nas regiões sudeste para cima, né, especialmente norte e nordeste, a gente precisa melhorar esse consumo da carne suína para a gente ter melhores números nacionais. Ainda há uma resistência um pouco grande em relação ao consumo da carne. Ou justamente por essas crenças, né, que é uma carne que tem alto colesterol, que é uma carne que pode causar cistercose, enfim. Ainda existem essas crenças limitantes que vamos levar um tempo para vencê-las, mas que já estamos um pouco melhor do que no passado. Então, para a gente lidar com o bem-estado do suíno, para a gente saber como criar o suíno da melhor forma, para que ele tenha a melhor vida, é importante que a gente conheça a fundo a espécie. Então, esse conhecer a fundo, eu acredito que vai além de conhecer o animal na granja, mas sim saber o que é aquele animal, qual o comportamento natural daquele animal, quais são os parâmetros daquele animal em condições naturais, para a gente entender até alguns problemas que acontecem na produção. Então, é importante conhecer esse animal no seu habitat natural, saber suas necessidades, quais são seus hábitos, seu comportamento natural, para que a gente tente, ao máximo, claro que é uma missão muito difícil, mas que a gente tente, com esse trabalho de formiga, levar ao máximo disso para o suíno nas granjas, para que ele tenha uma vida melhor e, além disso, produza de uma maneira satisfatória. Então, os suínos são animais da espécie de suscrofa domésticos. Eles, na produção, ficam em torno de 140 a 165 dias, no caso, os animais de terminação. São animais que têm uma capacidade cognitiva absurda, têm uma capacidade cognitiva muito importante, e isso é importante a gente frisar, porque eles precisam de atividades, eles precisam ocupar e ter atividades que ajudem eles a utilizarem essa capacidade cognitiva para que eles não se entediem facilmente com o ambiente. Então, eles têm toda essa capacidade e é importante que a gente forneça condições para que eles a usem. Então, são animais naturalmente forçadores, esse é um comportamento extremamente importante para o suíno, ele é um dos comportamentos mais característicos da espécie. É importante frisar isso, porque na criação, infelizmente, na produção intensiva, a gente acaba, às vezes, limitando muito esse tipo de comportamento e a gente deve frisar que é um comportamento que é importante para o suíno e que a gente deve trabalhar por sistemas que permitam ao menos aumentar um pouco a possibilidade de eles expressarem esse comportamento. São animais onívoros, apesar de na produção a gente utilizar, lógico, alimentos de origem vegetal. São animais que têm uma termorregulação peculiar, com o melhoramento desses suínos, ele acabou por se tornar um animal um pouco mais frágil, digamos assim, em relação à necessidade de ambiência. Eles possuem poucas glândulas sudoríparas e elas não são funcionais, então os animais não suam, digamos assim. Então, aumenta ainda mais a necessidade de uma ambiência adequada para que possibilite a perca de calor ou que ele possa ter um ambiente com uma quantidade de calor adequada para ele ter um bem-estar adequado. Então, os suínos, eles perdem calor principalmente por condução, eles se deitam em uma superfície que esteja mais fresca que o corpo deles ou eles perdem através da respiração também. Como eu já falei das características da carne suína, que a carne rica em vitaminas, a carne rica em proteínas também e que muitos cortes são também nos gorduras até que a carne de frango. Então, é algo que a gente tem que valorizar principalmente para vender o nosso peixe para o consumidor. e alguns aspectos importantes do comportamento dos suínos obviamente estão ligados aos sentidos desses animais. E alguns dos principais sentidos para eles são visão, audição e olfato. E eu vou falar um pouquinho mais deles aqui para frente. O olfato, a gente olha para o suíno e uma das coisas que chamam mais atenção é esse focinho bem peculiar, bem desenhado e tem uma função muito importante para esses animais. Além do olfato, eu posso adicionar aí o tato. O tato do focinho do suíno é muito importante para ele reconhecer o ambiente e também explorar. É um sentido bastante importante para a questão do reconhecimento individual também. Eles utilizam essa detecção do cheiro para identificar os indivíduos. Isso é importante, é bastante importante para que a hierarquia seja respeitada e funcione bem dentro do grupo. Então, um suíno através do olfato ele vai conseguir identificar um animal que é inferior a ele na hierarquia ou que é superior e aí se comportar adequadamente perante aquele indivíduo. É um sentido muito importante obviamente para a busca de alimentos. Esses animais têm um olfato muito aguçado e utilizam bastante para a busca de alimentos que estejam enterrados, enfim. E até uma curiosidade que esses animais na Europa costumavam ser bastante utilizados principalmente as fêmeas para caçar as trufas que é um tipo de fungo que fica enterrado na terra e aí esse fungo ele tem um odor similar ao odor do macho. E aí a fêmea ela podia ser utilizada para auxiliar na busca por esses fungos que tem um valor bastante elevado. A audição também é um sentido bastante importante para esses animais porque eles utilizam grunhidos e diferentes gritos para se comunicar. Então tem cerca de 20 chamadas diferentes e 6 padrões vocais que esses animais costumam utilizar. Para quem tem um pouco mais de familiaridade já visitou grandes, etc. sabe que eles utilizam bastante esse sentido o sentido da audição para se comunicar é sempre uma barulheira muito grande quando você entra em um galpão de suínos porque eles realmente se utilizam desse sentido para entender e comunicar situações. Então a gente pode destacar dentro desses padrões vocais os grunhidos quando a gente observa um suíno que está explorando um ambiente ou um evento familiar ele costuma utilizar esses grunhidos curtos já em uma situação de susto ou algo repentino ele pode utilizar um grunhido curto e único quando há uma perturbação repentina. Também a vocalização de alerta que é repetida por muitos suínos e em seguida paralisam ou fogem essa vocalização de alerta é bastante comum quando você entra é bastante fácil de observar quando você entra em um galpão por exemplo que está há muito tempo está há algum tempo sem que ninguém entre sem que ninguém interfira e aí você entra de surpresa e faz algum barulho sem querer e aí você vê que um animal se espanta e aí os outros já reagem com essa vocalização de alerta e ficam paralisados tentando entender o que está acontecendo. é a vocalização aguda que sinaliza um suíno assustado vocalização longa vai sinalizar que o animal está machucado ou estressado e aí a intensidade e a duração ela vai indicar a seriedade da situação então quanto maior essa intensidade maior o grau de dor e sofrimento é meio chato você observar principalmente quando está acontecendo alguns manejos como castração ou corte de cauda esse tipo de vocalização pelo menos a mim incomoda a visão é outro sentido bastante importante para a vida de suínos e também para a gente conhecer como eles funcionam e como a gente deve manejá-los a visão pode se separar em visão binocular que a visão é a imagem produzida pelos dois olhos ao mesmo tempo e a visão monocular que é a visão que cada olho do suíno alcança aqui essa imagem demonstra melhor esses dois tipos de visão e também a área que a visão do suíno não alcança que é chamada área cega essa área se tiver acontecendo alguma movimentação algum evento o suíno não vai poder não vai estar olhando não vai estar vendo o que está acontecendo e aí é importante saber que os suínos tem uma boa visualização para as cores eles percebem a profundidade de maneira precária eles precisam utilizar essa visão binocular e concentrar parar e observar a profundidade até por isso é importante que quando se for manejar os suínos se tem pisos uniformes sem distrações sem aberturas nos corredores porque os suínos às vezes tem uma sombra e ele não sabe se aquilo é uma sombra ou um buraco profundo para ele ele precisa parar observar utilizar a visão binocular dele e ver realmente que não é um buraco e que ele pode prosseguir isso aí vai atrapalhar o manejo e aí vai poder virar um ciclo né aquele suíno para os ditais vão parar o manejador vai se irritar e acaba utilizando de manejos que não são adequados para tentar conduzir esses suínos e ir para frente a força eles tem uma boa visão noturna principalmente para detectar movimentos aí na questão aí já entra a visão monocular eles tem uma capacidade boa de detectar movimentos e eles preferem a uniformidade como eu falei a uniformidade de cores de formas vai ajudar que esses animais sejam melhores manejados então o corredor precisa o corredor que você vai conduzir esses animais precisa ter o mínimo de diferenças de padrões possíveis o mínimo de incidência de sombras o mínimo de aberturas então tentar ter um piso padrão sem desníveis sem sombras sem buracos e assim como as paredes também todos esses conceitos sobre a visão do suínio é importante para que a gente aplique justamente no manejo de maneira prática eu não sei talvez vocês muitos de vocês já tenham ouvido falar no conceito de zona de fuga é aquela zona que tem está sinalizada aqui por essa área branca por esse círculo branco esse é um círculo imaginário que a partir do momento que você adentra essa área o animal tende a se mover na direção contrária e aí essa linha azul ela representa o ponto de equilíbrio que significa mais ou menos o seguinte se você entrar na área de visão desse animal na parte na parte para trás dessa linha azul esse animal tende a se deslocar para frente e se você entrar nessa área na área na zona de fuga à frente mais para o lado da cabeça desse nó esse animal tende a ir na direção contrária tende a se virar e ir na direção contrária e esse conceito básico é muito importante para que a gente precise ter o mínimo de esforço possível na hora de manejar esses animais e que o manejo seja da maneira mais tranquila não necessitando de maiores movimentos então sabendo disso a gente utiliza de alguns equipamentos que vão ajudar a aumentar a nossa percepibilidade digamos assim então a gente pode utilizar placas de manejo como eu tenho aqui no cantinho da tela um exemplo que vão ajudar o suíno verificar onde você está e aí ele vai se mover de acordo com a sua movimentação então é um conceito muito importante para a gente ter em mente quando você vai se manejar os suínos e com isso a gente também tem um conhecimento inerente de que quando a gente for manejar um grupo de suínos a gente precisa que não seja um grupo grande porque se a gente tiver um grupo grande o animal que está lá na frente não vai ver o que está acontecendo lá atrás então você vai estar dando o comando com o seu corpo com a placa de manejo lá atrás e ele não vai entender nada e ele vai poder parar e vai atrapalhar todo o manejo então manejar geralmente de 4 a 5 indivíduos sempre que possível vai facilitar sua vida e vai ser um manejo muito mais tranquilo para os animais também então trazendo mais um pouco desse comportamento dos animais entrando principalmente agora na parte social os suínos eles são animais que vivem em grupos geralmente são animais gregários mas os machos eles vivem isolados próximos a esses grupos de fêmeas com a prole e só se aproximam no momento do acasalamento as fêmeas vivem em pequenos grupos de 3 a 4 fêmeas e suas crias eles se alimentam de raízes leguminosas gramíneas e até de pequenos animais passam 80% do tempo fuçando e chafurdando em busca de alimento eu coloquei em vermelho para destacar essas atividades que são muito importantes para o suíno que apesar de a gente ter hoje um animal diferente geneticamente na produção mas é o mesmo animal que tem essas mesmas necessidades de comportamento eles estabelecem hierarquia por meio de disputas principalmente e depois eles controlam essa hierarquia através de uma dinâmica de evitação eles se identificam através do do e da visão e conseguem se organizar em hierarquias se distribuem principalmente em próximos recursos e as crias são gradativamente sendo introduzidas ao grupo as fêmeas elas se afastam fazem o seu ninho tem os filhotes e aos poucos é que esses filhotes passam a frequentar o grupo e vão fazer parte realmente desse núcleo do grupo essa imagem é de um livro muito legal e essa imagem especial é bastante legal porque ilustra bem essa dinâmica de como os grupos de suínos se comportam tem esse núcleo com 3 a 4 animais e sua prole e à medida que os animais vão envelhecendo essas crias vão envelhecendo elas vão se afastando criando outros grupos ou então se forem machos vão se afastando e vão viver de maneira isolada apenas revisitando os grupos para realizar o acasalamento aqui é uma imagem só para ilustrar os suínos em vida livre e aqui para demonstrar a rusticidade desse animal a capacidade adaptativa que ele tem a diversas dietas diferentes e como ele está distante distante ao mesmo tempo próximo dos animais que a gente tem hoje na granja se a gente tem casos tem relatos de suínos que acabaram sendo fugindo ou sendo soltos e eles conseguiram se adaptar e viver são animais considerados acelvajados que viviam de maneira em cativeiro e foram para o meio natural e conseguiram se virar então é um animal que apesar de aparentar ser diferente hoje na granja mas ainda tem essa potencialidade dentro dele de se adaptar a novas dietas e condições além dessas características os suínos são animais que reservam a área para dormir para depositar suas excretas isso é facilmente observável até já desde os leitões recém-nascidos você é interessante você observar que eles já tem um cantinho que eles vão lá depositar as fezes a urina e outros lugares são para deitar ou para exploração então eles tem o local determinado para isso a área de descanso ela vai ser mantida sempre o mais limpa e seca possível é importante frisar isso e as porcas elas que são mantidas semi-confinadas elas limpam seus ninhos e lambem as fezes dos seus leitões então tentam sempre manter esses leitões limpos e mais protegidos então para finalizar essa sessão de comparação digamos assim entre o suíno selvagem e o suíno que a gente tem na granja esse quadro é bastante importante para a gente ver e ter uma noção também dos desafios que a gente propõe a esses suínos na produção então ao natural a gente viu que a gente tem um grupo de animais pequenos a gente viu de quatro em torno de quatro fêmeas geralmente é o núcleo do grupo quando na situação da granja a gente tem desde animais alojados sozinhos até grandes grupos a estrutura social é estável em condições naturais os animais são os animais novos os filhotes vão sendo introduzidos aos poucos e não uma interação entre animais desconhecidos já na situação de granja isso é o contrário acontece bastante mistura o tempo todo e isso leva a disputas isso leva a necessidade de estabelecimento de uma nova hierarquia a relação entre esses indivíduos como eu falei já falei anteriormente esses animais ao natural são os animais que já se conhecem e vão se conhecendo gradativamente os novos integrantes e isso é bastante variável na situação da granja como a gente sabe o padrão de idade é bastante amplo ao natural temos desde fêmeas mais velhas até os filhotes convivendo juntos e já na na granja a gente busca o contrário apesar disso acontecer na maternidade as fêmeas com os filhotes mas depois são bem separadas as idades os animais em fase de crescimento os animais em crescimento e assim por diante o espaço é ilimitado obviamente ao natural e restrito na granja o repertório de comportamentos é bastante complexo desses animais na natural eles podem expressar esse comportamento de maneira livre e já na situação de granja é bastante restrito e principalmente em situações como por exemplo a gestação em celas a atividade desses animais a natural eles ocupam bastante parte do tempo que eu falei a 80% do tempo forrageando buscando alimento explorando o ambiente e já em situação de granja esses animais passam bastante uma grande parte do tempo inativo concentram sua atividade praticamente em um período que o alimento é fornecido e passam boa parte do resto do tempo inativos entrando na parte do suíno na produção a gente tem essa separação dos suínos em diferentes fases temos a fase da gestação em torno de 113 a 116 dias essa gestação vou falar mais para frente que existem diferentes sistemas que podem se destacar na maternidade os animais podem ficar até 48 dias 42 dias perdão e mais a média de 21 a 28 dias hoje a gente tem a a instrução normativa do mapa a nova instrução normativa número 113 que determina já para que os animais tenham desmame de uma quantidade de dias médio de desmame de 26 dias se eu não me engano então é uma nova determinação que precisa ser seguida eu não lembro até a data limite para que seja feita essa adequação não lembro se é 2030 ou 2045 depois eu vou dar uma conferida os animais de creche eles ficam depois desse desmame eles ficam até os 70 dias de idade mais ou menos de 8 a 20 quilos eles ficam em seguida eles vão para o crescimento e terminação de 20 quilos até 100 120 quilos de peso e ficam dos 63 até 150 dias dentro dos sistemas de produção a gente pode separar entre o sistema extensivo e intensivo o sistema extensivo ele tem sido cada vez mais raro de ser observado e até ele geralmente ele foca mais em uma produção mais local um consumo mais local também então são animais tipo banha são mais a genética daqueles animais mais antigos alimentação geralmente não balanceada e utilizando subprodutos instalações limitadas fornecendo um baixo controle em relação à ambiência principalmente em relação à questão sanitária e as fases não são separadas os animais são criados juntos ali já no sistema intensivo que é o que predomina na cadeia de produção são os animais com a genética tipo carne alimentação balanceada e controlada as instalações também controladas como eu falei principalmente em relação à parte sanitária e de ambiência as fases são separadas em diferentes instalações justamente para atender as diferentes necessidades nessas fases tanto nutricionais como de ambiência e existe o sistema confinado semi-confinado e o SISCAL dentro que é considerado também intensivo então só para exemplificar aqui as fases no sistema intensivo a gestação a maternidade a creche crescimento e terminação e os animais de reprodução no caso que geralmente são geralmente não são embaiados individualmente então essa terminando essa parte aqui de explicar um pouquinho do básico da sua inocultura eu vou falar um pouco sobre o bem-estar animal os conceitos e depois a gente tenta unir isso para a gente finalizar a nossa conversa então é importante antes de qualquer coisa a gente compreender qual o conceito do bem-estar animal o que é o bem-estar animal e aí não existe uma definição única um padrão a ser seguido para dizer o que é bem-estar animal mas existem algumas definições que são mais aceitas e mais utilizadas e são mais abrangentes então eu gosto de sempre trazer essas duas para fazer um contraste não que uma seja imprestável a outra seja perfeita mas que a gente possa raciocinar um pouco que a gente possa refletir sobre sobre quão abrangente elas são então a primeira que eu trago é a de Hildes de 1976 que ele define o bem-estar animal como um estado de completa saúde física e mental em que o animal está em plena harmonia que o animal está em harmonia com o ambiente que eu rodeio a primeira vista é uma boa definição de bem-estar animal porém ela traz um problema que ela determina o bem-estar animal como um estado mais ou menos binário ou ele existe ou ele inexiste e quando na prática a gente sabe que não é bem assim a gente tem pode ter níveis de bem-estar animal e a definição do Brum em 1986 ela abre mais essa possibilidade para a gente ter essa visão que o bem-estar de um indivíduo é seu estado em relação às tentativas de lidar com o ambiente em que ele se encontra então realmente é a situação daquele animal naquele momento dentro do ambiente e das condições que ele tem então esse estado de bem-estar animal ele pode estar um tanto muito ruim como muito bom ele pode variar pode estar um bem-estar mediano e tem várias graduações aí que você pode estar fazendo essa leitura do bem-estar então a gente passa a ver que o bem-estar animal não é uma questão binária e não é um estado utópico por exemplo o animal é em estado de completa saúde física e mental e está em harmonia com o ambiente isso é bastante improvável de acontecer no nosso mundo então nem nós mesmos conseguimos alcançar os parâmetros que definem que estão nessa definição a gente tem variações que podem se aproximar do muito bom ou do muito ruim então com base nessa definição do Bruno a gente também pode observar o bem-estar animal de acordo com os cinco domínios a gente tinha as cinco liberdades que eu acho que é um dos conceitos mais populares relacionados ao bem-estar animal mas que elas também tem um problema importante de minoridade às vezes elas determinam que o animal seja livre de fome livre de desconforto então elas estabelecem alguns parâmetros que são impossíveis de ser alcançados não existe um animal livre de desconforto porque por exemplo o desconforto é algo necessário é um sentimento é uma sensação adaptativa para que o animal viva melhor no ambiente então a gente traz a questão dos cinco domínios que é uma proposição do professor Mello de Red de 94 como uma outra visão que permite a leitura do status do bem-estar animal de acordo com cinco domínios que são da nutrição do ambiente da saúde comportamentos fatores mentais então esses domínios quando eles são observados de maneira conectada eles permitem a gente ler o bem-estar animal e definir se o bem-estar animal está numa faixa aceitável ou inaceitável né permite a gente ver o bem-estar animal realmente de maneira a enxergar um gradiente e pra gente fazer a leitura do bem-estar dos animais a gente precisa utilizar indicadores né e dentre esses indicadores os principais que a gente utiliza são os fisiológicos os clínicos e os comportamentais dentro dos fisiológicos a gente pode destacar por exemplo a frequência respiratória frequência cardíaca temperatura níveis de cortisol de opiódes endógenos já os indicadores de bem-estar clínico envolve doenças lesões infecções e os comportamentais que mais particularmente é o que eu mais tenho intimidade são os comportamentos anormais estereotipia expressão sonora comportamentos destrutivos comportamento social anormal então é utilizando-se esses indicadores a gente vai ter uma condição científica de medir o bem-estar daqueles animais o estado geral de bem-estar daqueles animais e o maior número que a gente puder utilizar desses indicadores vai dar maior condição para a gente ter uma leitura mais precisa sobre a condição daqueles animais e principalmente nos indicadores de bem-estar comportamentais a gente teve conhecer a fundo os animais para a gente saber qual o padrão normal de comportamento daquele animal quando é que aquele animal está expressando um bom comportamento qual o comportamento adequado desses animais então até por isso eu trouxe aquela parte introdutória sobre como os suínos se comportam na natureza e como eles utilizam os sentidos porque isso vai ser bastante importante para a gente identificar qual o repertório normal qual o repertório que indica que o animal está convivendo bem naquele ambiente então já que eu comecei a falar de indicadores eu trouxe aqui para cada fase do suíno na produção destacando os principais indicadores que a gente pode utilizar para verificar o bem-estar dos animais em cada um dessas etapas da criação então começando aqui com a gestação a gente vai observar a gente sabe que a gestação tem muitos modelos tem muitos sistemas de gestação hoje para suínos mas se destacam principalmente a gestação coletiva e a gestação em celas a gente sabe que a tendência hoje é que a gente vá substituindo a gestação em celas pela gestação coletiva por ser um sistema que traz mais liberdade aos animais para executar seus comportamentos naturais minimizar o estresse e tem índices produtivos tão elevados como que já foram alcançados pelas gestações em celas então dentro da gestação a gente vai observar principalmente as interações agonísticas no caso da gestação quando a gestação é coletiva essas interações agonísticas são as brigas as disputas então principalmente ou exclusivamente a gente vai observar esses comportamentos na gestação coletiva se a gente tem um comedouro e aquelas fêmeas vão estar se alimentando naquele comedouro a gente tem que observar se está tendo excesso de interação agonística para poder chegar ao alimento e verificar o que é que a gente precisa melhorar no manejo para minimizar isso observar estereotipias que são aqueles comportamentos repetitivos que não tem uma função aparente vão ocorrer principalmente em animais entediados que não tem como ocupar o tempo de uma maneira diferente a gente vai observar principalmente animais as fêmeas alojadas em celas de gestação então eles vão indicar vai ser um indicador importante que aquele animal está com dificuldade de viver bem naquele ambiente então ele está procurando um jeito de ocupar o seu tempo só que de uma maneira que não não o faz bem efetivamente apenas um um tique nervoso vamos dizer assim o score de condição corporal sempre vai ser um bom indicador para verificar se o animal está vivendo bem naquele ambiente se está se alimentando bem se está com boa saúde a condição dos cascos é um parâmetro bastante importante que se destaca principalmente na gestação coletiva que a gente retirou esses animais a gente partiu para um modelo de gestação com maior liberdade para esses animais que é a gestação coletiva mas a gente acabou observando novos problemas e um deles é a questão do descarte de matrizes por questão do problema dos membros locomotores porque esses animais como eles estão em gestação coletiva eles vão poder caminhar mais vão estar desgastando mais o casco então vão ter maior possibilidade também de interagir com outras e através de brigas também podem machucar esses cascos então isso é um problema que deve ser bastante observado na gestação coletiva e eu vou explorar um pouquinho mais para frente nos próximos slides é importante sempre observar se o acesso a água e alimento obviamente está sendo adequado a limpeza da baia se está adequada e a saúde em geral dos animais então como eu falei os principais sistemas de gestação que a gente tem hoje são gestação em gaiolas ou celas são esses modelos os animais são alojados lado a lado em gaiolas eles não tem muita possibilidade de locomoção na verdade não tem nenhuma possibilidade de locomoção eles apenas podem ir para frente para trás não podem se virar e é um sistema que está hoje e cada vez mais tendo que cair em desuso sendo substituído por esse sistema que é o sistema de gestação coletiva que acaba sendo mais positivo em relação aos animais poderem expressar maior comportamento maior repertório de comportamento poderem explorar o ambiente esse sistema vai trazer novos desafios como eu falei principalmente em relação a interações agonísticas os animais como eles vão estar no mesmo ambiente podendo circular eles vão poder disputar e isso pode ser um problema se não for bem manejado e também pode acarretar em problemas de membros locomotores que é uma das principais causas de descarte de fêmeas e aí é importante que a gente saiba observar esse problema de membros locomotores assim que ele começa a ocorrer então é importante a gente saber qual é o caminhar normal de um animal e que a gente possa observar quando esse animal começa a ter algum problema de claudicação para que a gente possa agir e tentar identificar qual a origem do problema se está tendo um problema na instalação se está tendo um excesso de disputas entre os animais e aí está ocorrendo muita lesão e assim por diante se é um problema nutricional então é importante sempre observar como está essa locomoção dos animais e esses vídeos que eu vou mostrar são alguns escórios que a gente usa para observar de locomoção desses animais então começando pelo score zero ele vai vai ser o caminhar normal digamos assim da fêmea vamos se eu dar o play aqui a fêmea apoia todos os membros sem nenhum problema caminha normalmente o 1 a gente já vê alguma alteração ao apoiar os membros e aí o ideal é já tentar identificar qual a origem do problema antes de chegar a um score 2 3 e assim por diante então a medida que começar a ter animais com esse score a gente já tem que ter tem que agir e procurar ver o que é que está acontecendo para evitar que a situação se agrave o score 2 é esse aqui a fêmea já se locomove com maior dificuldade tem uma manqueira em um ou mais em um ou mais pato ela muda a postura ao andar também então já é uma situação um pouco mais grave e o score 3 é o score mais grave e a gente tem que identificar isso antes que chegue em uma situação como essa que é um animal que não consegue mais se levantar e aí infelizmente vai precisar ser eutanasiado então vai precisar ser descartado além de todo o sofrimento toda a dor que esse animal experiencia é um prejuízo para o produtor também é onde a gente não quer chegar nem quer que o animal chegue nisso já na maternidade os indicadores que a gente vai utilizar no caso a gente vai dividir entre os que a gente vai observar na matriz e os indicadores que a gente vai observar nos leitões na matriz a gente vai observar principalmente membros locomotores se ela vier de uma gestação coletiva principalmente a gente tem que observar como é que está esses membros a nutrição desse animal se está adequada a gente vai observar se esse animal está consumindo a ração normalmente se está com o score corporal adequado observar observar o número de tetos funcionais é importante para que se faça um manejo adequado de leitões e deixe a quantidade adequada de leitões ali naquele na baia para que aquela porca possa ir até o final até o desmame observar a frequência respiratória é um dos parâmetros mais importantes nesse momento porque ele vai indicar principalmente como está a ambiência naquele local às vezes a gente tem sistemas bastante tecnificados hoje em dia é muito muito viável você ir controlar a temperatura do galpão em um painel tudo automatizado mas às vezes a gente tem microclimas dentro desses galpões então observar o comportamento desse animal é importante ver se não está ofegante ver se a fêmea não está levantando e deitando toda hora e está inquieta isso pode indicar que a ambiência não está adequada pelo menos naquela baia que ela está no momento também observar a inquietação infelizmente a gente tem ainda esse sistema de gestação predominante de maternidade predominante onde a fêmea fica em gaiola pelo menos por 20 dias 21 dias digamos e aí é uma questão muito estressante apesar de que seja só 3 semanas a fêmea acaba sem opção de interagir com o ambiente ela não consegue se virar não consegue ocupar o tempo de uma maneira positiva e acaba ficando expressando essa frustração e comportamento como esse aqui é muito comum observar em base de maternidade a fêmea fazendo isso o tempo todo e nesse caso ela já teve os filhotes aí e é muito comum também ver logo antes do parto esse comportamento as fêmeas elas tem um comportamento muito natural de fazer o ninho delas e aí muitas vezes poucos minutos horas antes do parto elas ficam meio que fuçando nada e tentando arrancar essas barras como se fossem um substrato imaginário ali para fazer o ninho delas então é é algo que ainda é ocorre bastante por conta do nosso sistema de criação predominante nas maternidades e ainda é um espaço que a gente precisa estudar mais para criar condições melhores nesse tipo de instalações para as matrizes já nos leitões a gente vai observar principalmente a mortalidade a partir do momento que a gente vê que está tendo uma alta mortalidade de leitões a gente tem que ver o que está acontecendo se é por agentes infecciosos ou algum outro motivo se os tapetes de aquecimento estão funcionando adequadamente então a mortalidade é um grande indicador de que está acontecendo algo muito errado e os leitões não estão conseguindo cooperar com esse ambiente então a mortalidade é o indicador mais extremo de que está não tem alguma coisa errada ali com esses leitões naquele determinado galpão ou na granja em geral observar o acesso ao Uber se está sendo adequado logo que nascem então é importante sempre ter o cuidado do colaborador estar sempre observando isso sempre estar próximo aos leitões tentando fazer com que todos tenham acesso ao Uber ou então remanejando aqueles animais que estão com excesso aquelas fêmeas que estão com excesso de leitões e tem mais leitões do que tetos funcionários por exemplo então sempre está fazendo esse manejo para que o máximo de leitões possam ter acesso ao Uber e que mamem o colostro e depois o leite normalmente é observar o tamanho desses animais se está uniforme se está tendo muita falta de uniformidade que vai indicar uma dificuldade ali desses animais menores em estar se desenvolvendo então tentar remanejar esses animais e tentar fazer o máximo de uniformidade possível nessas leitegadas para que os animais se desenvolvam de maneira uniforme e sobrevivam que é o principal objetivo esse desenvolvimento o desenvolvimento está relacionado com esse tamanho dos animais observar a questão de caldofagia também que acaba acontecendo bastante principalmente quando o ambiente não oferece uma condição de uma condição ambiental adequada para os animais quando o ambiente é monótono e acaba esses leitões observando o rabinho lá do irmão e acabam mastigando e esse sangue como os suínos são animais onívoros esse sangue acaba despertando ali a curiosidade a vontade e acaba sendo um problema que pode se espalhar então a caldofagia é algo que é muito importante até por isso ainda é realizado o corte da cauda para que se minimize a possibilidade dele desse tipo de comportamento desse problema acontecer está na creche chegando a creche a gente observa a atividade dos animais esses animais estão explorando principalmente ao chegar na nova na nova instalação depois do desmame se os animais estão explorando o ambiente estão se alimentando bem se estão tendo acesso a água observa se está havendo muito belly nose que é um comportamento que acontece muito principalmente no pós-desmame o animal fica fuçando a barriguinha do outro e esse comportamento de maneira repetitiva pode causar até lesões então é importante observar se isso está acontecendo e tentar manejar isso seja com enriquecimento ambiental seja com uma nutrição mais adequada a caldofagia também tem uma importância na verdade tem uma importância maior ainda na creche o animal acabou de ser desmamado então já é um estresse muito grande ele está saindo do ambiente está entrando em um novo ambiente misturado com novos animais novos então é um comportamento que deve ser observado para que se se evite se espalhar a caldofagia observar o desenvolvimento desses animais que estão crescendo de maneira uniforme se está tendo um desfavorecimento de algum ou de alguns animais dentro da baia as lesões na pele vão ser um bom indicador se está havendo excesso de brigas e se e vai aí vai indicar se a densidade está adequada também e se está se tem alguma desuniformidade muito grande no tamanho dos animais o que vai estar também associado ao comportamento social nessa questão das lesões na pele é observar se está todos estão tendo acesso adequado aos recursos a questão da diarreia é bastante importante ser observada se está acontecendo nas baias os animais estão estão indo para um ambiente diferente então pode ter algum agente infeccioso alguma coisa naquele novo ambiente que possa causar diarreia ou até a questão da nova dieta também e em relação a desmame eu tinha um vídeo para passar mas como o tempo já está avançado eu vou pular esse vídeo e vou falar rapidamente do que ele se trata esse vídeo é uma reportagem do National Geographic sobre um estudo mostrando como o desmame precoce prejudica o desenvolvimento dos leitões o desmame dos leitões antes dos 21 dias é bastante prejudicial para a formação do comportamento desses animais os animais acabam se tornando mais agressivos e mais medrosos então esse vídeo trazia ilustrações de um experimento muito interessante demonstrando justamente isso que quanto mais tempo os leitões tiverem com a fêmea melhor vai ser esse desenvolvimento principalmente na questão da capacidade cognitiva a capacidade de ter menos medo e também do comportamento social então a questão de quantos dias vai ser o desmame tem uma importância muito grande para a vida desses leitões chegando no crescimento e na terminação com nossos indicadores nessa fase a gente vai observar principalmente o consumo de água se está sendo adequado a gente observa em todas as fases mas vamos destacar isso na fase do crescimento e na terminação observar se está sendo está tendo uniformidade no crescimento desses animais se não está acontecendo o que que se é se é um animal se é um grupo de animais que está sendo desfavorecido isso pode ser indicativo de problemas relacionados ao comportamento social observar a consistência das fases se está adequada desses animais para ver se está acontecendo algum problema e a ocorrência de lesões também vai indicar se esses animais estão conseguindo conviver bem naquele ambiente se está uma densidade adequada se o grupo de animais está conseguindo conviver bem naquele ambiente isso vai refletir também na quantidade de lesões além de que as lesões podem indicar problemas na estrutura em si na baia se tem algum problema estrutural e pode causar lesões e nessa fase principalmente no final da produção uma lesão grave no pernil ou em alguma parte pode causar um prejuízo muito grande sem falar na questão do bem-estar do animal que esse animal vai estar sentindo dor e aí a gente tem alguns protocolos para avaliar o bem-estar em suínos eu vou passar mais rápido pela questão do tempo mas eu trouxe principalmente dois esse Ashurwell eu gosto dele bastante e vocês se quiserem podem anotar o nome porque esses protocolos são bons também não só para fazer avaliação mas até para estudar sobre o bem-estar dos suínos e como ele é avaliado esse Ashurwell eu acho interessante que ele traz ilustrações ele por exemplo ele vai vai dar notas de acordo com o uso do enriquecimento do corte de cauda qual a porcentagem da cauda que está sendo cortada marcas corporais de acordo com a região do corpo do animal a sujidade que vai ser um parâmetro bastante importante principalmente para ver a questão de como está o comportamento social e a questão da densidade e da ambiência também vai ter uma influência em cima desse parâmetro da sujidade os animais como a gente viu os suínos são animais limpos que separam bem as áreas sujas então se os animais estão com a sujidade muito alta provavelmente tem um problema de ambiência ou um problema de densidade ali naquela instalação o protocolo também aborda inchaço nas patas condição corporal enfim tem muitos outros parâmetros que são incluídos nesse protocolo esses são alguns apenas alguns exemplos que eu trouxe para vocês verem como é um protocolo de avaliação do bem-estar de suínos e ver como é feito de maneira científica e tem todas as instruções para que a gente faça isso assim como esse outro protocolo que é o welfare quality que é um pouco mais famoso e aí ele separa em quatro principais áreas boa alimentação boas instalações boa saúde dentro de cada cada área dessa ele tem diferentes avaliações e ele ensina muito bem traz muitas instruções de como fazer essas avaliações por exemplo a condição corporal para medir em em fêmeas suínas eles eles descrevem como como é o método como você deve chegar quanto tempo você vai ficar lá como você vai apalpar o animal e depois ele fala como você vai fazer a classificação de 0 a 2 nesse caso desse protocolo e ele descreve cada nota o que que significa e assim vai para cada cada parâmetro estereotipias enfim ele fala diversos outros outros parâmetros aqui que podem ser medidos através do protocolo e aí eles têm as medidas para cada categoria as estereotipias aqui são apenas prints das folhas do protocolo exemplificando como como está lá e como a gente pode estar utilizando esses protocolos para marcar e medir o bem-estar dos animais mais um exemplo esse é essa avaliação qualitativa do comportamento é onde já existe 20 adjetivos né que são esses ativos relaxados com medo agitado e aí é essa essa sessão você vai marcar a sua impressão daquele animal ou de um grupo de animais tem tudo no protocolo mas basicamente você vai marcar nessa linha que tem uma milimetragem fixa qual a sua impressão por exemplo quanto ativa aquele animal está ah eu acho que ele está bastante ativo mas não está o máximo que poderia estar então vou marcar uma linha aqui na região perto da máxima e assim vai para cada adjetivo e esse e essa lista de adjetivos vai permitir um cálculo que vai medir o quão positivo está o comportamento daquele animal ou daquele grupo de animais é uma medida bastante interessante é polêmica também muita gente acha subjetivo mas eu acho bastante interessante particularmente e como considerações finais eu trago sempre que é importante a gente conhecer a fundo a espécie que a gente trabalhando no caso dos suínos que a gente saiba que a gente tenta estudar desde não só apenas o animal na granja mas sim saber a espécie conhecer a fundo aquela espécie que a gente está trabalhando quais os animais que deram origem àquele indivíduo que a gente está trabalhando ali na granja conhecer a fundo os sistemas também as tendências para a gente para a gente poder trabalhar rumo a um futuro melhor para tanto em relação aos lucros mas também principalmente em relação ao bem-estar dos animais entender os conceitos de bem-estar e saber que a aplicação deles não é feita de maneira avulsa que a gente tem que utilizar as metodologias e protocolos para que a gente tenha uma leitura precisa e que a gente possa utilizar de maneira científica esses conceitos para a gente ter uma ações ainda mais efetivas para melhorar o bem-estar dos animais e também melhorar as condições de trabalho humanas que uma coisa não independe da outra a gente tem que sempre propor as melhorias para o bem-estar dos animais mas sempre com foco também no bem-estar humano daqueles que vão trabalhar diretamente com os animais então facilitar o manejo e é um bom pontapé inicial para as melhorias também e o que eu tinha para trazer era isso e estou aberto a qualquer questionamento perguntas curiosidades e já queria agradecer novamente o convite para dar essa palestra essa aula enfim para ter essa conversa com vocês para mim é sempre uma honra estar falando sobre bem-estar especificamente dos suínos que é a espécie que eu escolhi para trabalhar e que eu amo então muito obrigado pela atenção e fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta Joia André muito obrigado pela participação pela palestra excelente acho que você abordou temas aí que a gente não tem tanto acesso às vezes até comentei com você antes da palestra esses scores principalmente de clodificação e etc são bem difíceis a gente encontrar então que bom que você compartilhou esse material com a gente espero que o pessoal tenha aproveitado bastante o negócio está ok? beleza então eu vou ler algumas perguntas aqui não sei se você prefere que eu leia ou que eu coloque somente aqui na tela você que sabe acho que está melhor para você a Carla está perguntando em relação ao carregamento desses animais para o abate como é que deve proceder uma ótima pergunta Carla obrigado justamente utilizando essas questões multifatoriais que eu abordei lá no início como a gente pode utilizar os sentidos do suíno a nosso favor a gente a gente tem o que o ser humano em torno vamos dizer 70 80 quilos por aí contra às vezes o suíno de 200 quilos então no caso a gente tem que utilizar essa inteligência para a gente mover eles então a gente sabe que eles gostam de pisos uniformes de paredes uniformes que eles gostam de sair do escuro para onde está iluminado então a gente tem que lançar mão desses artifícios para fazer eles se movimentarem mais fácil além disso existem equipamentos que auxiliam bastante nesse tipo de manejo como a placa de manejo que é uma placa geralmente feita de plástico em cores vibrantes que acabam auxiliando você direcionar a movimentação dos animais e aí além dessa placa de manejo você pode utilizar o chocalho que é um equipamento que faz um barulho que faz o suíno se afastar então esse chocalho você utilizar ele de maneira gradativa você vai incentivar que esses animais caminhem para frente que vão para o sentido que você quer e além disso você tem que utilizar pequenos grupos de animais como eu falei que permita que todos aqueles animais que você está movendo naquele momento observem o comando que você está dando e possam responder de maneira adequada e além disso ter paciência e fazer as coisas digamos não deixar as coisas para fazer com pressa porque a pressa acaba alimentando o estresse do próprio humano e que acaba descontando no manejo e que infelizmente infelizmente não acho que felizmente você agir de maneira estressada com os animais não vai facilitar o seu trabalho muito pelo contrário vai torná-lo mais difícil porque como eu já falei a gente está lidando com animais bastante pesados então a vontade deles vai ser predominante a nossa se a gente for tentar essa quebra de braço a gente vai perder então a gente tem que utilizar o manejo racional como se fala excelente vamos ver a da Juliana aqui a Juliana comentou a questão da Carla Natasha Oi Natasha obrigado pela pergunta como pensar em um planejamento de gestão que faça a transição para sistemas coletivos e manejo que priorizem o bem dos animais excelente pergunta a gente tem que principalmente ver a exigência dos consumidores a gente tem que observar e acompanhar que a exigência dos consumidores está cada vez maior observar o mercado externo que cada vez mais está indo por exemplo a Europa são os pioneiros geralmente nas questões de bem-estar animal e eles procuram sempre implementar os sistemas mais avançados e um exemplo é o sistema de gestação coletivo que na Europa foi iniciou nos anos 80 e começou a ser implementado os Estados Unidos de maneira mais atrasada veio implementando e depois o Brasil também veio então é importante que se tenha em mente que se a gente não acompanhar esses avanços a gente vai ficar para trás e como o Brasil é um dos principais produtores de suínos do mundo é importante frisar isso para os produtores e ter essa essa visão orquestrada de estar sempre tentando se adaptar independente das condições do momento excelente ela fez mais uma pergunta em relação aos parâmetros dos indicadores de bem-estar mas você abordou já acho que não sei se precisa sei que sabe vamos priorizar as outras daí se você tiver um tempo a Juliana fez outra pergunta obrigado Juliana pela pergunta como você enxerga o bem-estar dos suínos dentro da ideia de bem-estar único você acredita que o sistema atual possibilita um grau satisfatório de bem-estar único muito obrigado é uma pergunta muito legal porque esse conceito de bem-estar único é o que tem mais recente hoje na ciência do bem-estar animal que ele integra ele observa a questão do bem-estar animal como uma parte de um grande sistema integrado que o bem-estar animal não está dissociado do bem-estar humano e nem das condições ambientais eu tenho uma visão certa forma crítica ao sistema atual mas ao mesmo tempo eu enxergo que a gente está caminhando a passos a passos digamos não vou dizer a passos dentes mas aos passos que são possíveis de dar a gente tem que olhar o lado do produtor também que fazer certas adaptações leva tempo investimento requer subsídios requer muito apoio também então tem que ser um esforço conjunto às vezes os produtores precisam de ações que sejam conjuntas de políticas que auxiliem nessas adaptações e hoje a questão do bem-estar único na sua inocultura eu acredito que não é tão não é tão próxima ao ideal que eu imagino hoje a gente tem muita dificuldade com a questão dos funcionários a condição dos funcionários estarem trabalhando com animais e ainda tem muita questão para se caminhar então o manejo de dejetos também ainda tem muita coisa para caminhar mas tem muita coisa positiva tem granjas muitas granjas já utilizam os dejetos para fazer fértil irrigação ou para fazer associação por exemplo com produção de peixes então essa parte é bastante tem sido mais positiva ao meu ver mas ainda se precisa um esforço para que as três coisas se unam o bem-estar animal o bem-estar humano e o bem-estar e a integridade do meio ambiente para que isso funcione de uma maneira integrada eu vejo funcionando de maneira meio dissociada é preciso que todo mundo entenda que esses três elos estão bastante unidos e dependem um do outro excelente e a que a gente vê normalmente é que a parte animal da questão e humana estão bem evoluídas mas ambiental nem tanto vamos ver aqui mais uma pergunta o Bruno fez uma pergunta aqui o Bruno obrigado pela pergunta como garantir que as fêmeas fiquem livres de estereotipias durante a fase da amamentação tem algum protocolo mais adequado no caso na maternidade então essa fase bastante complicada porque realmente é difícil oferecer um enriquecimento para as fêmeas eu desconheço enriquecimento na fase da amamentação e posso pesquisar mas eu desconheço eu sei os enriquecimentos que tem para fêmeas em gestação coletiva para animais em fase de creche terminação etc mas realmente eu desconheço como se há protocolos para minimizar estereotipias nessa fase e até mesmo a dor aquela questão esse comportamento de de morder por exemplo a grade ela tem a questão do bem-estar a questão da dor envolvida e é bem complicado vários fatores vamos ver aqui sim mais uma a Célia fez uma pergunta não sei se você consegue responder mas é em relação a investimento para para entrar na suinocultura se demanda muito em relação a gente pensar em questão de nutrição genética local e tudo mais então confesso que essa parte que envolve a parte mais financeira de como iniciar uma criação eu não tenho não tenho tanto conhecimento eu meio que já entrei na já entrei na parte digamos da criação já que as coisas já estão montadas realmente é algo importante a se pensar e entender como é que acontece mas eu realmente não tenho domínio nessa parte jóia agora uma pergunta minha você acredita que a questão da imunocastração ela seja melhor em termos de bem-estar do que a castração comumente realizada nas grandes sim com certeza é um é um um artifício que tende a cada vez mais ser utilizado porque é cada vez mais viável economicamente e a gente quando a gente compara os dois métodos não tem não tem muito o que pensar na quantidade de dor que o animal sente na castração cirúrgica e que geralmente é feita sem anestesia então não tem muito se pensar a imunocastração é é um caminho muito muito bom e eu queria que existisse uma solução como a imunocastração para outros problemas porque é um é um sofrimento a menos aí nesse nesse aspecto para os suínos com certeza se a gente pensar que tem corte de dente né caldectomia é uma coisa a menos seria já né a castração eu acho que eu acho que a castração é um dos principais é um dos principais um dos principais manejos que causam dor no suíno é realmente é até incômodo acompanhar o manejo de castração porque é bem pesado verdade tem mais uma pergunta da Elza por que que ela ela perguntou precisa cortar o rabo para não ter a aldofagia ou quando só quando houver entre os animais acho que ela está falando em relação a a caudofagia dos animais eu entendi ela ela acho que ela perguntou o seguinte obrigado Sérgio pela pergunta se o corte de calda é necessário para corrigir quando tiver acontecendo a caudofagia ou se ou se é feito antes mesmo de acontecer então o que eu tenho acompanhado é que esse manejo é feito já é é um padrão né o leitão já vai ser feito esse manejo vai receber as injeções vai ser feito o corte de calda né para que justamente esse problema nem apareça na na produção lá porque é algo que acaba se espalhando né um leitão vai ver aquilo acontecendo e vai acabar reproduzindo e participando e aquele comportamento pode se espalhar então tem até uma nova normativa da IN113 né sobre a porção que é que vai ser permitida de corta calda eu não lembro exatamente agora a proporção mas a gente está pensando em estudar isso né ver qual vai ser as consequências dessa desse novo manejo de corte de calda e a gente tenta tentar chegar um consenso aí né para ter o menos de possibilidade possível que isso aconteça beleza André queria aproveitar essa tua experiência fora você você já viu essa esse tipo de de criação do PICSAFE que eles falam e quais seriam os fatores limitantes dele do PIC100 PICSAFE não sei as matrizes com os leitões mas é vamos dizer assim no exterior no pasto vamos dizer assim as experiências que eu tive no exterior foram todas em universidade e no modelo tradicional mesmo sistema confinado não cheguei a ter esse contato com esse sistema Joia outra pergunta eu vi essa aí essa instituição normativa nova agora há pouco e ela dá a questão de quantos metros quadrados por animal tem que ter de acordo com a categoria mas a minha pergunta é se isso altera em relação ao sistema de criação como você falou a questão do coletivo até quantas fêmeas por exemplo eu posso ter num espaço independente da metragem em que elas se reconheçam e aquela hierarquia se mantenha como você mesmo falou a gente tem muitas fêmeas elas muitas vezes vão estar brigando apanhando elas não se reconhecem entre si então dependendo da granja vai ter que fazer alterações principalmente no fluxo de animais então mas tem granjas que já se antecipam já estão já tem uma configuração que segue já se segue um padrão que é adequado para que minimize esse tipo de interação agonística e o importante também nessa na situação específica da gestação coletiva como é feita a reposição desses animais por exemplo se eu vou introduzir se eu preciso introduzir animais na minha na minha baia de gestação lá coletiva eu preciso introduzir esses animais em pequenos grupos para que esse grupo pequeno se proteja do grande grupo e que se vá se adaptando nesse grupo grande então são coisas que algumas granjas já seguem os padrões internacionais já acompanham as tendências já seguem mas outras realmente vão ter que se adaptar inclusive até vão ter que construir novas instalações porque vão ter que substituir as gaiolas não totalmente porque é a nova instrução normativa ela permite que os animais gestantes fiquem na gaiola eu não lembro agora se são cinco semanas se eu não me engano são cinco semanas até cinco semanas de gestação eles podem ficar na gaiola e depois devem ir para a gestação coletiva beleza eu fiquei curioso só em relação a que você comentou que não tem muito essa parte de enriquecimento de enriquecimento ambiental na fase de amamentação um fator interessante porque como você mesmo comentou elas ficam muito estressadas com essa mudança do ambiente então seria interessante sim de repente é um desafio muito grande porque ali você está lidando com duas necessidades diferentes a necessidade da matriz e dos leitões então você tem que fazer um enriquecimento que seja positivo para a matriz mas que não prejudique os leitões ao mesmo tempo vem muita gente e defende que ela só vai ficar três semanas ali então não vale a pena investir recursos para modificar aquele ambiente por outro lado tem sistemas sendo testados como sistemas que tem uma abertura maior para que os animais para que as fêmeas possam se locomover tem sistemas que tem aquela gaiola ao redor é redonda então a fêmea pode se virar então tem diversos mas hoje o mais utilizado ainda é esse sistema tradicional da uma gaiola de maternidade joia é como você está acostumado com essa relação já acompanha mas é bem chocante quando a gente chega na grande e encontra principalmente essa criação em celas que a gente vê que é um piso bruto o animal fica ali o coxo na frente não tem muito como ele não se vira realmente então é uma questão bem debatida aí mesmo acredito que é isso mesmo a Juliana ali comentou que é o terço final da cauda pela IN113 então é isso André agradeço imensamente a tua participação aqui foi um prazer muito grande tê-lo aqui agradeço por ter disponibilizado seu tempo também espero que a gente possa fazer mais eventos juntos também a gente fica à disposição aí sempre tá bom muito obrigado eu que agradeço muito obrigado pela oportunidade estou sempre à disposição que precisarem obrigado a todos aí que acompanharam e qualquer coisa que quiser tirar alguma dúvida ou enfim qualquer coisa só entrar em contato fica à vontade e se cuidem se cuidem maravilha André obrigado feliz Páscoa pra você um abraço obrigado feliz Páscoa pra você e pra todos pessoal obrigado pela participação de todos pessoal que é membro do Gega a palavra-chave é bem-estar então agradeço a participação de todos fico à disposição para algumas dúvidas que possam surgir aí e é isso feliz Páscoa um abraço a todos aí tchau 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 abraço tchau 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 tchau